Vou falar um pouco mais sobre o novo ministro de Minas e Energia, que também apareceu ali, o Adolfo Saxida. E trechos de discursos machistas têm circulado nas redes sociais. A Mônica Bergamo trouxe na coluna dela. Veja aí. Novo ministro de Minas e Energia, Saxida, já disse que mulher ganha menos por engravidar. Foi um vídeo no YouTube. Trechos de discursos machistas do novo ministro de Minas e Energia têm circulado nas redes. Em um deles ele afirma então que, do que é chamado de discriminação no mercado de trabalho, na verdade ele define como comportamento racional dos empresários, porque mulher engravida e falta mais para ir ao médico do que os homens. A gente separou um trecho. Não tem, né? Ah tá, não tem. Deixa eu continuar lendo aqui exatamente o que ele disse. É simplesmente o comportamento racional do empresário. O custo de oportunidade da mulher é mais alto porque ela é mais eficiente fora do mercado. Se o casal tiver um filho, provavelmente é a mulher que vai cuidar do filho. Aí você vai dizer pra mim, Adolfo, mas o homem fica bêbado mais que a mulher? Fica. Então, menos pro homem neste ponto. Mas também que vai mais pro médico é a mulher. Então ela vai faltar mais pra ir ao médico. O empresário tá fazendo essas contas. É o raciocínio do Saxida, Kennedy. O que é isso aí, gente? O que é isso aí, gente?